Boa tarde, William. Sou de Porto Feliz. Vou iniciar o curso Toco na Igreja, porém quero aprender mais coisas ao invés de ficar só pulsando acorde. Beatriz, olha só. Eu falo muito isso aí para os alunos que são dos grupos mais iniciantes. Já que você tocou nesse assunto, vamos de dica. Tem músicas que não tem escolha, só tem que tocar assim. É uma questão de ser o que a música pede. Mas tem outras músicas que você já vai movimentar mais, entendeu? Então, eu estava tocando numa igreja, foi quinta-feira passada. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja por seguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar vai se abrir. Então, assim, tem umas paradas de arranjo, tá? Que é o quê? Vamos olhar o que eu toquei aqui, ó. Quando tudo diz que não, fiz aqui um... Deixa eu mudar o tom aqui do piano virtual aqui, né? Para ficar fácil de vocês entenderem. Vou pôr em dó aqui. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja por seguir. É, si bemol, sétima maior, fá, né? Aí eu fiz uma frasezinha aqui, ó. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar vai se abrir. Eu fiz. O que que eu fiz aqui? Eu peguei aqui a pentatônica. Tá, ó. Beleza? A pentatônica de ré menor. Por que a pentatônica de ré menor, tá? Porque eu estou tocando uma música em fá maior, beleza? A minha música em fá maior, normalmente eu uso a pentatônica menor do grau relativo. Então, qual é a relativa de fá maior? Ré menor, tá? Isso aí está lá dentro do curso. Ok? Então eu pego a pentatônica do relativo. Com a ideia da pentatônica do relativo, eu faço o quê, ó. Aí eu vou pegar aqui alguma forma aqui, ó. Eu vou criar padrões, tá vendo? Ok? Dentro da pentatônica, ó. Eu posso criar aqui, ó. Com a própria escala, ó. Tá vendo, ó. Poderia fazer aqui, ó. Quando tudo diz que não. Tá vendo, ó. A CIDADE NO BRASIL Então, assim, para tudo que você toca tem um porquê, tá? Então, eu vou dar um outro exemplo. Eu já te falei aqui o que eu fiz aqui para preencher, né? Beleza? Cair aqui, de novo. Beleza? Uma outra ideia seria notas de passagem, que eu ensino lá dentro do curso. A gente trabalha muito. O que são as notas de passagem? Você vai pegar a escala da tonalidade, tá? Fá. Beleza? E aí você vai usar notas da escala entre as notas do acorde, tá? Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja por seguir. Quando tudo... Tá vendo, ó? O que é que eu fiz? Peguei as notas aqui da escala de Fá, ok? E apliquei e apliquei para chegar nas notas do acorde. Tá vendo? Poderia ser. Então, assim, eu consigo pegar a minha escala e preencher os acordes usando a escala, tá? Tchau, tá?